Jesus, querido Mestre amoroso, que nos acolhe nesta noite, abençoando-nos, serenando os corações e a mente, lhe pedimos que nos envolva na sua paz, como pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho e a sua alegria, traga a inspiração ao nosso amigo querido, Célio Gomes, nos estudos que lhe preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. É muito bom nós ouvirmos o companheiro falar desse encontro tão grande e mostrando o interesse que as pessoas têm na busca de realmente uma nova forma de pensar em saúde, unindo realmente a medicina às questões da espiritualidade. Isso é muito bom. E o nosso estudo de hoje está no capítulo 17º do Evangelho. O capítulo é Sede Perfeitos. Esse capítulo é muito trabalhado por textos de Kardec, são textos magistrais onde Kardec realmente se supera, se a gente pode dizer isso, se supera nas suas colocações, inclusive tendo uma coragem muito interessante, vocês já passaram por esse estudo, talvez há duas semanas atrás, quando ele fala de um título aqui que ele chama Os Bons Espíritas, o que significa que tem maus espíritas, porque quando ele colocou o título, Bons Espíritas, é porque a gente tinha algumas coisas interessantes. E Kardec tinha a noção muito clara disso. E tinha porque o Espírito de Verdade também orientava e a gente também sabe que nosso nível de evolução, cada um de nós traz o seu nível evolutivo, a sua capacidade de entender, de perceber a sua sensibilidade para as coisas espirituais. Então, no meio espírita, e aí muitas vezes as pessoas vão à casa espírita pensando que vão encontrar um monte de anjos lá, não é? Pessoas angélicas, pessoas muito tranquilas, pessoas compreensivas, pessoas solidárias, pessoas caridosas. Mas a gente encontra, às vezes, umas situações tão complicadas que a gente fica questionando. E aí é fácil entender que realmente nós somos pessoas na busca de algo que realmente faça sentido para a vida da gente e a gente consiga ir mudando o nosso temperamento, a nossa maneira de lidar com a vida. E o que é muito bonito, o que a doutrina espírita já traz e também a ciência já traz hoje em dia, é que temperamento não é destino, não é? A gente pode mudar o temperamento. Então, isso é muito legal, a gente saber que pode mudar. E saber também que essa mudança pode ser feita por nós, pela gente, depende da gente. Então, isso tudo é muito bacana. Eu acredito que nesse encontro vai se falar muito sobre isso tudo. A Heracia, agora, em há pouco, falou sobre as questões do nosso pensamento acelerado. E a gente não se dá conta, muitas vezes, disso mesmo, não. Eu me lembro quando eu comecei a fazer meditação, que eu parava para começar o exercício de meditação, a minha cabeça vibrava dentro da caixa crâniana como se ela estivesse rodando, dando giro. Era uma coisa impressionante. Como ela era, ela vibrava, né? Era uma escola de samba. E aí, depois, com o exercício, ela foi se acerenando, se acerenando, se acerenando, e hoje ela fica quietinha, né? Impressionante. A gente não se dá conta. Só fazendo é que a gente vai vendo como acontece. E aí, depois, a gente vai fazendo esses exercícios todos de reviver o dia. E vai vendo uma série de ações que nos ajudam na saúde. Mas eu queria ler um pouquinho aqui, né? Quando o Kardec passa por esse trecho em que ele fala dos bons espíritos, que ele diz assim, e para a gente entrar no nosso tema de hoje, que é o dever. Ele diz assim, que para o espiritismo, sobre o espiritismo, ele pergunta, será então necessária, para compreender a doutrina, uma inteligência fora do comum? Kardec fala no livro dos médiuns uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se a pessoa vem ao centro e tem dificuldade para entender, fala para ela ser boa. Só isso, tá bom. Não é? Porque é o objetivo. Então, a pessoa não entende, não entende, não entende, não. Faz bem. Faz bem. E aí, já ajuda, já resolve muita coisa. Então, a gente já sabe a receita. Para aquelas pessoas que a gente quer forçá-la a entender, mas ela não consegue entender, faz bem, vamos lá fazer o trabalho assistencial, vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali. E aí, a gente vai conseguindo fazer com que a pessoa vá para o caminho que tem que ir. Porque nós já vimos, ontem mesmo, eu estava revendo a entrevista do Divaldo Franco ao Jô Soares, e ele comentava que dá muito mais valor uma pessoa boa, que não é religiosa, um materialista bom, digno, ético, do que um religioso hipócrita. Então, é o que a gente está vendo aí. Então, a doutrina, e Kardec fala isso, ó, se você está lá no grupo, encontra uma pessoa com muita dificuldade para aprender as coisas, não consegue? Falar para ela só fazer o bem. E aí, ele diz assim, não, não precisa de uma inteligência fora do comum. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moço, moços mesmo, apenas saídos da adolescência lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matílios. Provem isso de que a parte, por assim de ver, material da ciência, somente requer olhos que observem. Então, a parte material, os fenômenos, não é toda essa questão externa, só precisa de olhar, acompanhar, ver, só não precisa de muito esforço, requer olhos para ver. Enquanto a parte essencial, então, ele chama uma parte material da doutrina, e ele outra, a parte essencial, evige um certo grau de sensibilidade. e que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. A gente sabe que a instrução, ela é o encaminhamento, não é para que a gente consiga desenvolver o moral. E quanto mais a gente consegue saber, conhecer, fazer conexões mentais, ter bastante parâmetros para trabalhar, para decidir, a gente consegue se encaminhar. Mas a gente não pode esquecer que essas vivências, viver e ver o resultado das vivências, elas trazem para nós uma experiência única. E que ela faz muita diferença. Muitas vezes a gente vê uma pessoa muito acanhada, na questão da instrução, mas com uma inteligência emocional surpreendente. Por quê? Porque ela vivenciou, às vezes, longos processos de perda e ela sabe muito bem como lidar com aquilo, porque ela perdeu e ela sabe que ganha de novo, ela perde outra vez, ela ganha de novo, ela perde de novo, ela ganha outra vez. E ela vai aprendendo, vai olhando para trás, não é? E se percebendo. Uma vez eu estava muito preocupado com uma série de coisas, e aí Deus também, tão perfeito, eu já falei isso aqui, Ele coloca essa parte da ansiedade da gente no mesmo lugar da parte em que a gente funciona. Então, se a gente ficar muito ansioso, a gente não consegue funcionar. Quem bota? É no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer uma escolha. Ou você fica ansioso e não funciona, ou deixa de ser ansioso para funcionar. Então, é muito perfeito isso. E aí, então, a gente vai olhando essas pessoas com experiências, e eu, como eu estava dizendo, eu estava uma vez tão preocupado, e eu me lembrei, veio uma imagem muito interessante, quando eu me lembrei do Emmanuel, nas suas dificuldades e colocando a Lívia lá naquela situação de distanciamento dele por um orgulho machista, que ele ainda era na época, mas era ele. Ele era a pessoa que ele era naquele momento. E depois de você ver ele aconselhando Chico Xavier, e a gente fala assim, gente, a gente tem futuro, a gente se esquece disso. Não é? Não foi só ele. Não pode ser só para ele. A gente tem futuro. Então, hoje, e aí é bacana, porque, como a gente falou, não é que temperamento não é destino, a gente pode fazer mudanças, e a ciência avança cada dia, mostrando para a gente como usar melhor o lado do cérebro, que não funciona tão bem, que nos ajuda, não é? É uma série de coisas bacanas. E aí, vamos entrar, então, nesse capítulo, nesse item do capítulo, Sede Perfeita, que fala do dever. E esse capítulo, eu lembro muitas vezes que, eu já chorei algumas vezes lendo esse capítulo, porque eu não estava conseguindo cumprir com o meu dever. E sabia que não estava. Então, eu tinha aquela busca, e ele diz aqui, logo no início, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. Olha que coisa interessante. Porque é preciso que a gente, para a gente cumprir bem o dever, a gente precisa se conhecer. É preciso saber o que a gente quer para nós. Saber o que é importante para nós. O que a gente quer alcançar. O que a gente tem, quais são os valores que a gente tem. E, cada vez mais, esse reconhecimento precisa ser algo que faça com que nós tenhamos uma consciência de que nós não podemos ferir aquilo que a nossa consciência já diz que é correto para favorecer uma outra pessoa. Então, primeiro, a gente tem que olhar e pensar, eu preciso, eu me represento para o Criador. Ninguém mais me representa para o Criador. A representação é minha, no sentido da minha individualidade, da minha pessoa. E depois ele diz, o dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, a gente vê que, quando eu jogo o papelzinho no chão, uma coisa simples, mas eu estou lá. Quando a gente vai ao banheiro, não dá descarga, deixa para os outros. Então, a gente também está lá. Quando a gente coloca uma música altíssima, porque eu acho que ela é linda, maravilhosa, e todo mundo tem que gostar dela, então, eu boto bem alto para todo mundo ouvir. Quando eu acho que eu tenho um carro possante, eu tenho que correr mesmo e sair cortando todo mundo, quando eu entendo que eu tenho que passar pelo acostamento, porque eu não quero ficar esperando aquele trânsito correr, é quando eu acho que eu tenho que colar na escola, porque não deu tempo de eu estudar. E a gente vai vendo uma série de coisas, tudo pequenininho, mas o dever está aí, aparecendo. E fala também que ele aparece nas grandes coisas. Mas aí, ele vem e pega uma coisa muito interessante, é o Espírito Lázaro, que ele diz assim, olha como é que ele pega a gente bem pelo pé. Assim. Vê se vocês concordam com ele. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, a gente está lá, e isso é realmente muito sério. Eu sou apresentado à namorada do meu amigo, eu acho ela linda, e acho que... Poxa, vou dar em cima, vou tentar resumir essa tal. Eu olho e digo assim, caramba, a gente vê uma série de questões, eu tenho um amigo meu, que ele é terapeuta, e ele diz assim, sério, por estudo da raça humana, nós não somos... nós somos poligâmicos. mas, pela evolução espiritual, nós nos tornamos monogâmicos. Então, veja essa sensibilidade que ele diz aqui, Kardec diz, não é? A gente vê que tem até uma história que conta que alguém, um homem instruído, um europeu, não tenho bem certeza, mas não faz diferença para a história, que ele vai a uma tribo, e na tribo, a tribo tinha o costume de oferecer como presente algumas mulheres para o visitante. E ele chega e fala, não, 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 por favor, não. Aí o chefe da tribo diz, porque é porca, você está achando porca, você quer mais? Quer dizer, ele não... Para ele era um absurdo. Então, é uma situação muito interessante. Eu tenho um amigo meu também, que foi a Manaus, e lá chegando no hotel em Manaus, foi trabalhar, e quando chegou a camareira do hotel, uma senhora, virou para ele e disse para ele de onde ele era, ele disse, sou do Rio de Janeiro, ela mora aqui em Manaus e tal, o senhor está sozinho, vai ficar quantos dias e tal, e disse para ele, não, porque se o senhor precisar de companhia, eu tenho minha filha que pode fazer companhia. Parece coisas que não existem, né? Parece que existe. E ela estava ali fazendo comércio com a filha. E a gente fica, a gente acha assim, né? É assim mesmo, a gente abre a boca, porque choca a gente. Mas é aquela vivência ali, lembra que a gente falou? Cada um a um. Na situação dela, ela entendeu que aquilo ali era uma maneira dela ganhar a vida. O meu amigo virou para ela e disse, eu não estou entendendo o que o senhor está me propondo. Ele disse, não, eu tenho uma filha, e se você quiser, ela pode passar as noites aqui com você e tal, e disse quanto era, não é? Então, o meu amigo ficou muito chocado e foi do quê? Conversou com ela. Sentou, pensa bem, em outras formas, não é? Isso não pode ser resolvido dessa maneira, mas, para ela, ela tinha um direito sobre a filha, ela não tinha, não achou nenhuma outra forma no seu nível como espírito de resolver aquele problema e fazer isso. E tem muita gente no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no mundo afora, não é? Que tem essa prática. Agora, o meu amigo, dentro de um contexto de uma sensibilidade ética, moral, não. topou. Não é? Porque ele já estava acima. Mas, não tenham dúvida que muita gente, quando vem para cá, no Carnaval, sai de países que a gente chama os países de primeiro mundo, com a intenção de vir para cá, não é para dançar o Carnaval, não é para ver o maior espetáculo de dança do mundo, é para fazer exatamente esse tipo de coisa. Porque lá não posso. Mas eu, como pessoa, ainda não me reformei. Se eu tenho a oportunidade, eu faço. Não é? Vocês já ouviram um filme chamado Experiência, não é? que fala daquela questão de colocar doze presos de um lado, doze guardas do outro, uma experiência de universidade, em determinado momento se viu que as pessoas se transformam em pessoas cruéis, porque não havia ali nenhuma, ninguém estava ali sob um comando de ser punido pelo que fizesse. Somos inteiramente livres. Eles estavam em bando, eles estavam em conjunto. Então, o dever é difícil de ser cumprido e Freud dizia que a gente, por causa da cultura, não podia fazer o que quisesse, na hora que quisesse, nem como quisesse, porque a gente tem que respeitar a cultura que a gente tem e que isso cria uma tensão na gente. Quando a gente está individualmente, eu estou sozinho, eu consigo cumprir isso porque eu estou muito exposto. Estou muito visível. A partir do momento que eu entro para o grupão, vou para a galera, não é? Entro para aquele grupo grande. Vamos imaginar uma torcida de time de futebol. Está todo mundo ali. Eu me sinto forte porque eu deixo de ser indivíduo para ser um todo. E se eu não estou ainda com valores desenvolvidos, eu vou aproveitar uma série de situações. De vez em quando tem moças que estão andando no meio do, eu moro lá perto do Maracanã, tem moças que estão se encaminhando para o jogo e daqui a pouco ela recebe um beijo na boca e não sabe nem de onde veio. Né? A pessoa está no grupo, está protegida por aquele grupo. Eu tenho um amigo meu que tomou um soco no queixo que quebrou o queixo todo. Ele não sabe até hoje. ele não pôde nem saber quando desencarnar. Né? Porque é a esperança dele para saber porquê que ele diz assim que porquê? Porque está saindo do jogo. Né? Ainda tinha perdido. O time dele ainda tinha perdido. Quer dizer, ainda estava... Então, uma coisa assim, veio o soco que quebrou esses ossos aqui. Vocês imaginam. mas porquê que a pessoa faz isso? Ela está no meio, ela está protegida e aí a gente vê toda essa situação e aí a gente precisa pensar o quanto que o poder nos protege e o que que a gente faz com ele em termos de dever e quanto que o dinheiro, não é? Nos protege o que que a gente faz com ele. O quanto que todas essas coisas que favorecem podem nos levar a uma série de confusão com relação ao cumprimento do dever. Então, ele diz que é algo que a gente não pode medir. O interesse do coração. Então, quantas vezes as pessoas têm um desejo enorme de ter um filho? Mas ela não consegue ter. E ela entende naquele momento que ela pode roubar o filho de outro. E não acontece? e a gente vê aquela pessoa entendendo que ela tem justificativa, uma motivação forte para que ela faça isso. Então, ele diz que é muito difícil cumprir o dever com relação aos sentimentos por achar um antagonismo entre as atrações do interesse do coração. Então, os sentimentos, eu vou reler porque eu confundi. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por achar-se em antagonismo com as atrações do interesse do coração. E aí, a gente vai olhando como é que a gente consegue fazer isso. Dentro daquela questão de temperamento, destino, a gente tem que primeiro começar a ver o dever moral da criatura consigo mesmo. Ah, olhei, achei bonito, achei bonito, tem alguém junto. Epa, deixa eu desviar a minha mente, pensar em outra coisa. agora, se eu fico, deixo crescer, invado, persigo, crio estratégia, vou usando meu livre-arbítrio para atingir aquilo que eu vou atingir, porque é parte da vida. Isso é normal, vai acontecer. a gente está movimentando vontade, a gente está movimentando fluido, a gente está movimentando, criando as situações para que as coisas realmente aconteçam e vai acontecer. Agora, eu preciso saber, eu quero isso para mim? Isso está me dando felicidade? Isso está me fazendo bem? Isso me traz um conforto? Eu durmo tranquilo? Eu acordo tranquilo? Eu não preciso ficar fugindo de ninguém e ficar olhando na rua para ver se eu posso sair ou se eu não posso? Porque tem isso, a gente paga preço. E aí ele diz aqui, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Então, essa liberdade, uma vez eu fui em uma casa de meninos dependentes químicos e um deles disse assim, a pior coisa que Deus fez foi dar liberdade para a gente. Antes, se a gente não tivesse liberdade, eu pudesse ser teleguiado, Deus fazia para mim. Aí eu falei para ele, eu escutei e achei engraçado porque era um argumento forte, ele defendia aquilo como uma argumentação muito forte. Aí eu falei para ele, mas olha só, mas como você faz uma coisa boa, você fica feliz? É fico? Então, você só está pensando nas coisas que você faz ruim. Olha só, você ia perder isso. A alegria que você sente quando você faz coisa boa. E na realidade é isso que Deus nos deu com o livre-arbítrio, de a gente partilhar essa alegria de fazer as coisas boas. Então, é porque você está pensando naquela questão que era muito grave para ele, de se conter diante do uso da droga, que era algo forte para ele. E assim vai, não é, quando a gente vê a questão do dinheiro do outro, que a gente se apropria de forma indébita, e aquilo ali é tudo o dever, nós estamos ali, o que eu faço, o que eu quero, o que eu vou ganhar com isso. Então, é o tempo inteiro a gente pensar no que a gente quer para a gente, o que é o valor para a gente. E vai em tudo, como a gente falou, desde o pequenininho até o maior. E ele diz que a consciência, que é a nossa guardiã, nos adverte e sustenta. Mas lembra que a gente tem nível de consciência, Kardec falou lá, uns desse tamanho, outros muito dilatados. Então, vai depender, a gente não pode exigir de todo mundo um comportamento igual diante do dever. Por quê? Porque não existe isso. E nós estamos no início de carreira de desenvolvimento de entendimento da lei. Então, é muito, muito, muito comum a gente ver aberrações. E muitas vezes a gente também se vê numa situação, caramba, como é que eu ainda consigo fazer isso? Mas o que é que é bom? Todas as vezes que a gente deixa de cumprir com o nosso dever, a gente sofre. Aí a gente pergunta, mas por que que a gente sofre? Hoje eu fui almoçar com um amigo meu também e ele estava dizendo, poxa, quando eu trabalhei na primeira empresa, eu ganhei X, um bom salário. Depois eu fui para uma outra empresa e ganhei X mais. agora eu fiquei desempregado seis anos, estou devendo amigos e estou ganhando X menos, menos, menos. Por que que Deus faz isso comigo? Eu estudei, fiz, poxa, eu sei falar muito bem inglês, francês, espanhol, fiz vários cursos e as coisas não estão acontecendo comigo. E aí eu perguntei para ele assim, vamos parar de pensar porque não há como isso tudo ter acontecido na tua vida, como não acontece na vida de ninguém, sem que a gente não estivesse distraído. O acaso vai nos proteger, né? Enquanto eu ando distraído. Tem momento que o acaso não protege mais. Não é verdade? A música faz muito sentido. Então na hora em que a gente olha, eu me dei conta algumas vezes na minha vida que eu me achava um herói. Por eu estar superando tantas dificuldades e sempre, agora eu me vejo como um inconsequente. Olha que coisa. Porque a gente olha para trás de você, não era herói não, você era inconsequente, não é? Então era uma coisa muito para a gente pensar. Então ele diz aqui que o aguilhão da consciência nos adverte e sustenta. Então, porque a lei está escrita na consciência, não é? A gente não aprendeu isso? Então ela vai, no momento em que a gente já despertou, a gente sente o mal-estar. Quando a gente faz aquilo que já não está mais de acordo com a nossa natureza espiritual. Depois a gente sofre. E sofre para quê? Porque Deus faz a gente sofrer. Para a gente poder se desgostar do mal que a gente fez. entendendo o mal aí, uma escolha equivocada, uma escolha imperfeita. Mas isso faz parte da vida. E a gente vai aprendendo uns com os outros e verificando situações. Porque tem uma frase também do Divaldo muito engraçada que ele diz que muitas pessoas justificam não cumprir com o dever porque tem problemas. Não é? E ele diz assim, gente, a única pessoa que não tem problema é psicopata. não é? Porque se não for psicopata vai ter problema. Não é? Psicopata só é problema para o outro. Então, é melhor a gente não ser psicopata e ter problema. Então, essas coisas do problema vão existir. Tem até aqui o convite, né? Para a gente falar sobre isso também. O problema existe para quê? Para que a gente consiga olhar para ele e dizer assim, olha, eu tenho que arrumar um jeito de resolver você. e eu posso, agora, um equívoco muito grande que a gente tem é eu vou resolver sozinho. Eu normalmente crio problema sozinho, mas resolver sozinho é mais difícil. Então, a gente precisa pegar todas as possibilidades que tiverem ao nosso alcance para resolver o problema. E uma das atitudes mais legais para se resolver o problema é falar dele com alguém. trocar ideia. Vocês se lembram que houve um episódio lá em Cleveland que um homem matou umas crianças numa hora de recreio numa escola lá no Estado de Inês? E depois ele fez o quê? Ele esperou o horário do recreio, cinco crianças foram mortas, parece que doze sofreram problemas graves, e ele se matou logo depois. o quê que aconteceu? Vários estudos foram feitos e verificou-se que as crianças ficaram com traumas. E o trauma era o quê? Quando passava uma ambulância elas ficavam nervosas, tinha um hospital próximo, elas ficavam nervosas, quando caiu alguma coisa. E como é que desfez o trauma? Elas começaram a brincar na hora do recreio daquela situação. Elas se fingiam que eram as crianças correndo, elegiam-se uma das crianças para ser o matador, e elas ficavam correndo do matador, saíram, matavam todo mundo, elas caíram no chão rindo de que morreram, e em alguns casos elas matavam ele. Às vezes trocavam o fim da história. Quando a gente lê isso, mas que coisa esquisita, mas os estudos dizem que você precisa brincar com o trauma. Às vezes eu estou escutando as pessoas falarem assim, ai, eu ganhei muito dinheiro, eu fiquei muito bem, eu falo assim, quem quiser perder dinheiro, fala, comigo. O que eu faço? Eu faço um trabalho de brincar comigo, para poder realmente vencer as coisas. Então, a gente olhar, não é, para aquela situação e começar a fazer dela menos peso. Tirar o peso, brincar com aquilo, sabendo os limites da brincadeira, lógico, mas a gente vai desfazendo aquilo, e com o tempo as crianças vão diluindo aquelas situações. E vocês podem, na ciência, a gente vê as situações aqui de não cumprimento dever, por exemplo, tem pessoas, eu vou contar uma história, acho que eu já contei aqui, mas tomara que vocês tenham esquecido. numa situação em que a gente tinha um amigo, em que ele era orador espírita, muito conhecido, mas ele sempre disse para mim, porque nós nos conhecíamos desde muito jovens, e ele dizia para mim, eu tenho um problemão, sério, eu digo, qual é o seu problema? Eu não posso ver mulher. É uma situação, não é? Porque para algumas pessoas não é problema nenhum, não é? Mas no nível de consciência dele, era. E aí ele virou e disse assim, eu tenho muita dificuldade com isso. E aí ele, e ele nasceu feinho, foi ótimo para ele, porque ele dizia, eu agradeço a Deus todos os dias, não é? Porque eu nasci feinho, não é? Mas gente, não importa, o charme está lá. É, vocês podem crer, o charme está lá. Não adianta não, é porque é o vibro, é o que é o vibro. Não é? É o que se vibra. E aí ele, a mulher dele foi passar o final de semana com os filhos no interior, numa cidade de Praiana, do Rio de Janeiro. Ele ficou sozinho, porque ele trabalhava a informática, e ele ficou um pouco mais para ir no outro dia. No sábado de manhã, ele foi a Madureira fazer algumas compas e encontrou uma ex-namorada. Quando ele encontrou a ex-namorada, ele foi até ela, muito solícito, e a gente, não, é solícito mesmo, você já está mal dando. E aí, quando ele chegou, ela, é porque é contexto, né, contexto é um problema. Quando ele chegou lá, ele, a encontra, muito feliz, depois de muito tempo de encontrar, ele pergunta, como é que você vai, você está bem? E dá aquele abraço de espírita, né, sabe como é. Quando ele abraça, ela responde, ela pergunta, e aí, você está bem? Ela disse, não, estou muito mal. Esse é por quê? porque desde que você me abandonou, eu nunca mais fui feliz. Direto, objetivo, perder tempo, depois do tempo, tempão sem ver? E você imagina o que um feinho sente quando encontre, que escuta um negócio desse, já depois de um monte de tempo, e ainda com as minhas questões todas. E ele ficou enlouquecido, né, e aí, foi para casa, eu tenho que tentar um plano, né, fazer alguma coisa e tal, mas não dava para fazer, porque eu tinha que ir para lá, onde estava a esposa dele foi. Quando ele chegou lá, ele foi pelo caminho pensando, ressuscitando, disse que levou um livro espírita para ler e começou a quebrar. É isso, temperamento não é destino, né? Foi mudando o patamar, a forma de ver, tal, chegou lá, chegou para a esposa dele e falou, você queria conversar com você. Agora a mulher, olha que coisa bacana. Inteligência emocional, 100%. Ela virou e virou para ela, disse assim, olha só, encontrei fulano, madurinha, e aconteceu isso, 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 contou tudo para ela. Ela virou e disse, foi filho, puxa, realmente eu acho que ela sente mesmo, porque você é muito bacana, você é uma pessoa muito boa. então eu acho que ela sente mesmo a sua falta. Mas o que ela disse para você? Ela falou que te amava, fala, ela falou que me ama até hoje. Então, filho, amor é uma coisa tão bonita, traz ela aqui em casa para visitar a gente. Traz ela aqui em casa para conhecer os nossos filhos, para conhecer os nossos filhos, para me conhecer, para ver o quanto você vive bem, o quanto você vive feliz, porque se ela te amar, ela vai ficar muito feliz. Gente, que mulher inteligente. Não é? Inteligente demais. E ele ficou olhando para aquilo, e disse, bom, acabou a graça. não é? Então, essa situação, acabou a graça. Então, resolvido o assunto. Mas aquela, e aí eu conversando com a esposa dele, eu perguntei para ela, você fez uma estratégia? Não, ela disse, eu senti isso mesmo. Eu não tenho problema. Eu sinto isso. Por quê? Eu sei o quanto ele é valoroso, o quanto ele é bom. Eu sei o quanto eu sentiria a falta dele, também, se ele tivesse me deixado em qualquer época da vida. E eles hoje estão idosos, e ele sempre fala para mim, eu tenho uma preocupação, aquela preocupação, se a Marlin morreu antes de mim, não sei o que vai ser de mim. Vocês verem, que eles ficaram, mesmo sendo espírita, ele tem essa coisa com a desencarnação dela, primeiro. Então, esse é o cumprimento do dever. E esse, ele foi advertido. Quando ela mexeu aqui, já chegaram o tempo. Então, então, ele diz aqui que o dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade. Olha, ele coloca, felicidade é amplo, né? Mas ele fala também tranquilidade. Como assim, eu não compro dever? Olha só, mãe, eu vou chegar às dez, da meia-noite, não dou nenhuma notícia. minha mãe fica ali, doida. Pô, por que que não ligou? Não disse que ia chegar às dez, não chega, aí liga e nem atende, o telefone está desligado. Aí, quando chega em casa, a gente também é todo mundo muito bravo, não é ainda, né? Em vez da gente, por que isso? Aí abre a porta, a filha entra, o filho entra, a gente diz, ai, graças a Deus, chegou bem, que bom, vou dar um abraço. Não, a gente xinga, fala um monte de coisa, não é assim? Reclama, perde a oportunidade, quase que a pessoa volta. não é? Mas, é tudo falta de experiência. Então, na hora em que ele, quando a gente faz isso, pensar, se eu posso tirar a tranquilidade, dar a tranquilidade para alguém, por que não dá? Não é? A gente chegar, tinha uma moça que esperou o namorado no voo que ele vinha, ela estava, tinha comprado uns bombons para ele, e o voo atrasou, 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 quando ela chegou, o bombonio estava tudo derretido, ela já estava com o cabelo todo desfeito, suada para caramba, né? E ele chegou todo contente e ela brigou com ele. Reclamou, foi uma coisa, é de gente, o que que é importante? Por isso, que a gente precisa saber o que a gente quer. O que que é importante? para mim. Era eu estar com o cabelo bonito, ou ter a caixa de bombom, ou receber o meu ser amado, não é? Mas isso aí, eu não escutei o que eles disseram aqui, não, porque não deu, mas a gente tem que, essa questão toda, da gente se amadurecer, saber o que que a gente quer, não é? O que que a gente quer. Então, a gente só vai cumprindo esse dever. Primeiro, entender isso, né? Então, quando eu ameaço a felicidade de alguém, ou a tranquilidade dos outros, e acaba para os outros no limite em que ninguém deseja que transponha uma relação a nós. Mas, veja, dependendo do desenvolvimento moral das pessoas, existe uma relevância muito grande. a pessoa já ultrapassou muito, não é? Do seu dever com relação a nós, ou a uma situação, e a gente vai conseguindo reagir favoravelmente aquilo, porque consegue ter uma leitura de vida mais otimista, mais esperançosa. então consegue, então tem gente que olha e diz, como é que você aguenta isso? Eu não sei, eu sei que eu aguento, não é? Então, também é isso, a gente entender essas coisas para não parecer que é algo do outro mundo, não, dependendo de tudo. Esse meu amigo hoje estava falando assim, por que que Deus, não é? nos faz sofrer? Aí eu estudei, né, e eu falei assim, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, depois que eu refletir que a pessoa que melhor veio aqui morreu na cruz, eu não posso mais reclamar de nada, porque foi justo, foi amigo, renunciou, trabalhou por todo mundo, encarou uma situação difícil, não tem sossego, lidou com a ignorância, não é? e qual foi o esperado? O que que se deu? Uma morte daquelas. Então, a gente vai, e quando a gente vai lá na igreja, vai no centro, e olha a imagem do Cristo ali, crucificado, que normalmente é aquela, a gente pede para ele, sabe o quê? Facilidade. Me dá facilidade. Me dá isso de bom, me dá isso de bom, me dá isso de bom. Não, a gente tem que falar só me ensina, que eu possa olhar para você e entender os caminhos para a resolução das minhas dificuldades. Que você me seja um exemplo, mas pedi a você facilidade quando você não teve nenhuma. Então, não é muito complexo esse tipo de relação, mas como é que a gente desperta para isso? Não é? É muito tempo para a gente despertar para isso. Não é de uma hora para a outra. e não cumpre a nós julgarmos das pessoas que ainda não despertaram. Ele fala aqui que o dever, a igualdade em face da dor é uma sobrinha e providência de Deus, que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, ele fala que todos nós passamos por dificuldades. Tem gente assim, ah, tudo bem que eu tenha um câncer, mas se eu tiver um bom plano de saúde, não é? É muito melhor do que ter um câncer e estar no hospital público. Pergunta para quem está com câncer. Isso é uma especulação, não é? Então, a gente olha e diz, não, o que vai fazer a diferença? Eu conto, eu entendo o que aquele câncer representa para a minha vida. O que ele significa para a minha vida? Por que que ele está ali em mim? Não é? E se a gente entende Deus soberanamente justo e bom, algo de bom existe ali. E a gente pode pensar, mas morreu de uma forma tão difícil numa pessoa tão boa, numa pessoa tão generosa. A gente olha a imagem do Chico Xavier lá no finalzinho, aquele fiapinho, não é? De gente com uma dificuldade danada. Quando a gente olha ele no caixãozinho, parece que não tem nada ali, não é? E que grandioso que ele é. Uma vez eu disse para o meu amigo assim, ah, estou tão preocupado porque o filho do meu amigo está estudando escola pública, ele dizia, esquece isso, o Chico Xavier estudou tão pouco que foi tão grande. Não é que ele tenha estudado pouco, ele teve acesso à escolaridade, mas ele depois se esforçou. Hoje, com todas as possibilidades que a gente tem, só não aprende quem não quer, independente da escola. Então, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, ele diz que é muito variado. Aí vamos pular aqui. O dever é resumo prático de todas as especulações morais. Olha, ele diz que para a gente cumprir o dever ele tem que ser bravo. Bravo no sentido de ter uma bravura, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. a gente não consegue ainda ter essa visão de dever para enfrentar as angústias da luta, não é? A maioria de nós. A maioria de nós não consegue. A maioria de nós não quer lidar com essas coisas. Não quer enfrentar. E existe nos estudos científicos que eles falam em herança. Acabou, ela já botou aqui. Aqui existe uma herança, eu vou acabar, existe uma herança que porque eles não falam em espíritos, em que a gente tem uma amígdala cortical no cérebro que ela fica mandando as suas mensagenzinhas. E aquela pessoa muito assustada, ela age rápido. A outra pessoa que é menos assustada demora, tem um limite maior para aquela glândula começar a funcionar. E aí tem os treinamentos para a gente mudar isso. mas o que a gente percebe é que eles não falam o seguinte, que aquela ação que está acontecendo na glândula é feita, aquela amígdala é feita pelo espírito que está ali encarnado. Ela não age assim, à toa, porque senão seria um contrassenso. Poxa, por que a tua amígdala é tão, não é, paraguaia e a minha é tão alemã? Não é? Então, quer dizer, na verdade, o que acontece é que a gente tem, na verdade, uma atuação ali do espírito trazendo as suas heranças como lidar. É uma construção do lidar. Então, o que eu queria dizer para vocês, cumprir o dever é meta. Não é? Meta sempre tem que estar associada a prazo. A gente tem que botar um prazo para as coisas acontecerem. Então, a gente começa a pensar, essa atitude que eu faço me levou a sofrer. eu preciso começar a encontrar mecanismos para mudar. Por exemplo, se eu, volando lá do rapaz que está ligado nas moças, se ele sabe que o primeiro vagão do metrô é o mais lotado e que é o mais, que mais o atrai para as moças, ele começa a ir para o do meio. Se ele quer mudar. É um mecanismo, mas ele precisa querer mudar. Não é? Se eu acho que eu ando na velocidade demais, eu preciso, de repente, até comprar um carro menos possante, se eu quero mudar. E vai começando a fazer as mudanças necessárias. Quando ele faz as mudanças, o cérebro começa a funcionar diferenciado. Ele começa a se reorganizar de acordo com o dono. E aí, a gente consegue superar uma série de coisas. Então, da mensagem de hoje é isso. O dever é uma meta, a gente vai conseguir chegar lá, mas precisa ter uma noção do que que a gente quer e pensar realmente que a gente tem futuro. Quando a gente sentir que está tudo muito difícil, pensa no Emmanuel. Ele estava lá naquela situação desgraçada e chegou numa situação que chegou até hoje. E vamos pensar no Cristo. Vamos associando isso tudo e vamos caminhando. Solução tem para tudo. E a gente vai conseguir entender isso vivendo. Vivendo, a gente vai conseguir. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquei muito feliz que a gente riu, sabe? É bom rir, não é? E que a gente possa levar essas mensagens todas trazidas por Kadek com muito carinho. E não deixem de ler o capítulo, não. Quando chegar em casa ou durante a semana, pega o capítulo 17º. Ele é lindo. Vale a pena ler devagarzinho, degustar, analisar, refletir. Traz muita coisa boa para nós. Muito obrigado.